Quase 1,4 bilhão de pessoas conectadas, essa é a massa de usuários hoje do Facebook que usa a rede social não só para bater papo, mas também para fazer várias outras coisas. Exatamente para falar um pouco sobre essa estrutura de desenvolvimento de aplicativos na rede social que eu converso agora com Wesley Barbosa, ele é líder de desenvolvimento de mercado para o Brasil no Facebook. Obrigado Wesley pela presença. Eu que agradeço o convite, é sempre bom estar aqui. Bom, hoje você trabalha com o empreendedorismo dentro do Facebook, mas de uma certa maneira o empreendedorismo está na sua veia, a gente estava conversando até agora mesmo sobre o seu histórico na verdade, de onde você veio, família humilde e trabalhando nessa área desde sempre. Como que você conseguiu juntar uma coisa com a outra dentro do Facebook essa questão do empreendedorismo? É, na verdade a minha veia de criação mesmo, como você falou, foi obviamente que informal, ninguém me criou para ser empreendedor, foi dentro desse aspecto filosófico de ser empreendedor. Eu devo muito isso à minha mãe. Então todas as empresas que eu passei até hoje eu tento de alguma forma ajudar as pessoas que estão buscando mesmo, ou de uma forma estrutural, dar estrutura para as pessoas de acordo com o business da empresa que eu estou, ou de alguma forma inseri-las em algum projeto que possa melhorar a sociedade de alguma forma que elas estão inseridas. Então dentro do Facebook especificamente, isso para mim foi uma ideia que surgiu transitando em alguns eventos, que eu sou palestrante também, além de trabalhar no Facebook, para startups. Então eu fui lá no Nordeste, fui em João Pessoa, eu vi alguns amigos que estavam nesse evento, são pessoas talentosas, pessoas que precisam da estrutura, precisam ser conhecidas, alguém precisa dizer que elas estão lá, precisam ser achadas. E é isso que eu tentei fazer dentro do Facebook, juntando o meu departamento que precisava, o que o Facebook como empresa tem como filosofia e essas pessoas aí precisando de estrutura para poder crescer o business delas e afins. E como que é esse trabalho dentro do Facebook no sentido de ter liberdade para criar coisas locais também? Porque de repente a realidade de um país é diferente do outro, a empresa é global, né? Esse é o grande desafio, na verdade, de pessoas que têm cargos similares ao meu dentro da empresa, em diversos departamentos, né? São geralmente departamentos grandes, só que alocados na Califórnia, em Mellon Park, lá no Vale do Silício, e agora colocam líderes dos setores e heads das regiões em vários outros países. Então o desafio desses departamentos é justamente esse, transformar algo global em uma realização local. Então a gente pega a veia, a cultura da empresa e transcede para o país que a gente está. E isso é exatamente o Facebook Marketing Partners? Na verdade, a veia é cultural sim, mas o programa, né? Facebook Marketing Partners, a gente acabou de ter uma mudança muito grande, chamava-se PMD, que é Preferred Marketing Developers, era bem focado para desenvolvedores. A gente mudou o nome, né? Deu uma simplificada no nome e também no programa, assim, na estrutura, né? O nome é tradução livre em inglês, são os parceiros de marketing do Facebook, né? Eles estão aí, são empresas terceirizadas, que estão aí para transformar o marketing no Facebook em algo mais eficiente e também fácil. Mas qual a função desse departamento dentro do mercado local? A explicação mais breve que eu tenho para isso é, hoje, se você quiser fazer Facebook Ads, publicidade no Facebook, você precisa usar a plataforma nativa do Facebook, né? Que tem o Ads Manager e o Power Editor. Só que tudo existe uma limitação, né? Porque é uma plataforma global, então você, de fato, precisa, algumas vezes, de uma escala maior, você precisa aumentar o seu ROI, você precisa de clusters mais especificados. Clusters é uma palavra que vem da biologia, que significa grupo de similares, né? E, então, vem aí essas empresas terceirizadas, que elas são, elas fazem toda uma programática para poder serem testadas, ou seja, fazem uma demonstração, entram dentro de policies e requerimentos nossos, depois elas fazem uma demonstração dentro das adequações que a gente pede para que elas modifiquem, e aí, sim, a gente abre o que a gente chama de API e eles homologam o algoritmo deles no nosso API, para trazer essa customização e essa expertise de optimização. Então, esse, de fato, é o ecossistema global que a gente está rodando aqui no Brasil já faz uns três anos, mais ou menos. Dentro desse ecossistema, vocês promovem um hackathon. Exatamente. Como eu falei da estrutura do programa, né? Tem a estrutura onde a gente pega empresas para que essas empresas sejam desenvolvidas. Então, essas empresas, muitas vezes, elas não vêm prontas. Quando vêm prontas, facilita muito o nosso trabalho, que a gente só precisa dar a documentação de integração e fazer o coaching com elas em relação à solução. Mas aí, a gente analisa a situação, o ecossistema todo, e nota que a gente precisa preencher alguns gaps, né? Alguns espaços de inovação, porque essa é a premissa de se tornar um parceiro do Facebook. A gente precisa fomentar a inovação dentro da plataforma nativa. O que eu decidi fazer com isso? A ideia era achar parceiros que pudessem entrar nessas oportunidades. Então, nós construímos, pela primeira vez na América Latina, um hackathon para desenvolver startups, para entrar dentro do programa de Facebook Marketing Partners. Então, eu fiz um roadshow ano passado. Eu não lembro precisamente, mas acredito que entre 15 e 20 cidades diferentes, falando sobre o programa, das oportunidades que o programa tem, de como você pode monetizar o seu negócio, que é um dos pontos principais que eu notei. E esse projeto nasceu justamente por isso, o hackathon especificamente. Eu estava em João Pessoa. Eu estava dando uma palestra, eu sou palestrante profissional, e no grupo de startupeiros, como se chama. E aí, os caras estavam falando, era para dar pitches, para ser avaliado pela banca. Quando a pergunta era como o seu negócio monetiza, tremia na base. Então, eu peguei esse feeling de que, de fato, é muito difícil trabalhar com monetização, monetizar a base, criar algo que supra a necessidade, mas como eu posso monetizar? É, ao mesmo tempo, duas inovações. É o break-inning. Exatamente, é bem difícil. E aí, eu pensei, bom, eu tenho uma estrutura, eu tenho um mercado que precisa ser saciado e que dá dinheiro, e eles são desenvolvedores. Essa é a veia de se tornar um parceiro. Precisa trazer inovação e, para isso, tem que construir a inovação. Então, você precisa ser desenvolvedor. E aí, esses caras são desenvolvedores. Eles querem buscar algo que traga um retorno financeiro para eles. E foi justamente aí que eu apresentei o hackathon. Bom, eu recrutei essas empresas que precisavam de uma oportunidade. A gente fez o hackathon em São Paulo, aqui mesmo em São Paulo. A gente convidou 20 empresas, aproximadamente. Foi todo, foram vários times envolvidos. O time de marketing, o time de desenvolvimento, o time de relações públicas, o time de infraestrutura dos Estados Unidos, que é dentro do nosso time de Facebook, Marketing Partners, estavam todos aqui trabalhando juntos para a gente poder desenvolver essas empresas. A gente fez um coaching com elas de business e de tecnologia também. E, no final, a gente convidou sete empresas para participar do hackathon. Dentro dessas sete, três se transformaram em parceiros do Facebook em 24 horas, que é o prazo do hackathon. A gente quebrou em dois dias para ninguém precisar dormir lá. Mas, fez em 24 horas, três delas saíram homologadas com o selo do Facebook Marketing Partners. Com a aceleração. Exatamente. E as quatro outras ficaram para serem aceleradas, para poder conseguirem entrar dentro do programa. Certo. Aí a gente está falando de um final de sete empresas que se beneficiaram completamente. Mas, imagino que o universo seja muito maior. Então, para as pessoas que são desenvolvedoras, que querem participar disso, qual é o caminho das pedras? Como chegar até lá? No Brasil, hoje, existem, atuando no Brasil, em torno de 20 empresas. No mundo todo, são mais de 200. Então, a dica que eu posso dar para as pessoas que querem, de fato, entrar nesse programa, que acabou de passar pela mudança que eu falei, é entrar no site facebookmarketingpartners.com. Nesse site tem todas as informações de como se tornar um parceiro, do que é o programa em si, quais são as especialidades que nós temos para você focar. Essa mudança trouxe uma especialidade, especialidades muito claras. Antes, a gente dividia o ecossistema em cinco badges, que a gente chama, que são os selos de Facebook Marketing Partners. Hoje, são nove especialidades. Então, está bem mais focado, está bem mais claro, e a gente consegue ter com isso aí um engajamento mais forte, mais claro de quem tem necessidade, que são os clientes, que precisam escalar os investimentos versus quem coloca a plataforma à disposição para que tenha uma escala melhor e um retorno melhor também. De qualquer forma, quem está começando ou quem tem uma ideia embrionária ainda pode também tirar proveito desse projeto de alguma maneira. Existem vários tutoriais online gratuitos. Na verdade, quem está começando agora precisaria, de fato, desse foco inicial, que é a lei da documentação. No próprio site, a gente coloca as informações de como você pode ser, de onde você tem que partir, o que você tem que mudar. Ou seja, políticas e requerimentos. Tem muito mais a ver com isso quando você já tem uma plataforma desenvolvida. Se você não tem uma plataforma desenvolvida, a documentação também vai te guiar a dar uma ideia do que você possa desenvolver. Para que possamos desenvolver plataformas do zero, como eu falei do Hackathon mesmo, de fato é preciso esperar outros eventos como esse, para que possa, aí sim, ingressar nesses programas para, do zero, você criar alguma solução. Mas hoje, de fato, o que eu aconselharia a empresas que já trabalham com Facebook Ads, ou até mesmo com search, com buscas, com plataformas de outros parceiros, possam entrar nesse universo e desenvolvendo algo a mais dentro da solução que vocês já têm. E o Facebook tem outras iniciativas de empreendedorismo também. A gente estava conversando sobre duas principais, que são o Facebook Start e o Facebook na comunidade. Falando especificamente de Facebook na comunidade, como isso funciona e onde que já está atuando hoje no Brasil? Olha, para mim, um dos projetos que mais brilhou meus olhos, deu orgulho de trabalhar no Facebook, porque, como nós estávamos conversando, eu vim da comunidade em Maceió, morei e me criei na comunidade em Maceió. Então, assim, quando eu soube que o Facebook ia fazer isso pela primeira vez no mundo, e era aqui, debaixo do meu nariz, eu fiquei muito feliz. É um projeto que está sendo liderado pela Camila Fusco, uma parceira minha lá do Facebook. E a gente tem uma unidade do Facebook dentro de Heliópolis, é dentro de uma escola, onde a gente treina, na verdade, educa as pessoas da comunidade, os empreendedores da comunidade, a usar a plataforma em benefício próprio. E tem um case da Rocinha que eu acho fantástico, é um case bem emocionante, que tomou uma notoriedade global, que é um vendedor de cachorros quentes da Rocinha, que utiliza o chat do Facebook para vender o seu negócio. A gente já conhece todo mundo, todo mundo é amigo no Facebook. Exatamente. Então, assim, imagina isso que eu fico imaginando, a estrutura que isso seria se fosse uma estrutura de delivery, assim, né? Quando você imagina montar a empresa, que talvez não tenha essa perspectiva do mundo digital, você imagina várias pessoas no call center, né? Fazendo aquilo para você. Imagina, hoje você pode fazer... Os portobóis vão entregar no caso dele a sacolinha, ele sobe o morro e... Mas você pode ter uma bicicleta ali com um sobrinho maior de idade para fazer a entrega, e aí tem o computador de frente para a chapa. Você imagina isso, você tirar a foto da... Da empresa. Da empresa. Imagina se você está fazendo... E essa questão da interação que eu acho mais interessante, assim, que eu acompanho alguns pequenos empreendedores, né? Brasil afora, especificamente de Alagoas, que eu sou de lá, eu gosto de ver como eles estão evoluindo, dou algumas dicas para alguns deles, e aí eu vejo quando eles colocam alguma foto. Por exemplo, tem um case de um rapaz lá em Alagoas que ele vende uma coxinha numa feira que fica na rua que eu morei há alguns anos. Lá da Guedes de Miranda. E aí o cara posta umas fotos na coxinha, que eu que estou aqui em São Paulo, sinto saudade, aquela imagem que dá sabor, né? Então, eu acho isso fantástico. Imagina você está vendo uma foto de um processo, né? Que é aquela questão do conteúdo sendo feito, sendo elaborado dentro da plataforma, cria um engajamento muito forte, né? E aí você acaba utilizando o Facebook para gerar esse engajamento com esse seu conteúdo versus para fazer uma venda final. Para mim isso é fantástico. É de fato usar a inteligência para ganhar dinheiro. E o Facebook Start também traz alguns benefícios para o desenvolvedor ou para o empreendedor, né? É, o Facebook em geral tem várias iniciativas de empreendedorismo, né? Eu acho que esse é o ano de fato de vários projetos acontecerem nessa área. O Facebook Start foi um projeto, é um projeto, na verdade, liderado pelo Renato Santos, lá do Facebook também. E é um projeto onde fomenta, de fato, o ecossistema de desenvolvedores. Então, ele fez um evento onde a gente convida vários desenvolvedores, né? Para saber como é que eles podem utilizar-se do Facebook para, de fato, escalar seus negócios. Então, eles fazem uma escolha de, dependendo do tamanho da empresa, para saber como essas empresas são desenvolvidas. Então, a gente dá Facebook Credits, basicamente uma quantia em Facebook Credits para ser gasto dentro da plataforma, para essas empresas desenvolverem-se melhor dentro dela, criar uma expertise, né? A gente dá, com parcerias, né? Também dá licença de softwares para que eles consigam fazer esse desenvolvimento via plataforma de parceiros. Então, a gente pensou no ecossistema como um todo, de fato, e para fomentá-lo, a gente consegue dar alguma estrutura, como eu falei anteriormente. Então, tudo colocando numa big picture, né? numa imagem maior, vendo uma perspectiva mais holística, está se fomentando, de fato, o empreendedorismo de uma forma muito forte. Isso é iniciativas independentes, departamentos independentes também. Os links sobre todas essas iniciativas estão aqui junto ao vídeo. Mas, para finalizar, como é trabalhar no Facebook? É muito diferente ou é muito curioso? As pessoas têm muita curiosidade quando lêem a respeito do ambiente de trabalho, né? Cara, eu tenho muito orgulho de levar meus amigos no Facebook. Eu, às vezes, costumo falar que é uma Disneylândia principalmente eu de Melon Park. Realmente é uma coisa fascinante, assim, né? E eu que vim da China, né? Morei quatro anos na China para vir para uma empresa americana. Então, já tem esse impacto de cultura muito grande. E o Facebook, ele me traz essa sensação filosoficamente falando de benefício de tempo. Eu gosto de gastar muito mais tempo com a minha família do que antes, né? Uma empresa que, de fato, permite que a gente faça isso. Em termos de cultura da empresa, é muito forte. Tem várias frases de impacto que eu adoro, que é, tipo, para você fazer dinheiro, você precisa gastar dinheiro. Move fast and break things, né? Que é mova-se rápido e quebre coisas, né? Ou seja, para você, de fato, fazer o que você precisa fazer. E a minha favorita, que é Dawn is better than perfect. Essa está gigante. Que é feito, é melhor que perfeito. Então, assim, são coisas que você se depara quando você vai para o banheiro com vários cartazes, né? Be bold. Essas coisas, de fato, é bem engraçado, né? Na cultura da empresa, que você faz reunião, as pessoas, de fato, se debruçam sobre isso. Beleza, legal, Wesley. Conversei aqui com o Wesley Barbosa, que é o líder de desenvolvimento de mercado do Brasil. Obrigado pela presença, Wesley. Eu que agradeço. Muito legal sempre falar de um assunto que eu adoro, que é sobre a empresa que eu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto